Gente, tudo bem? Como é que vocês vão? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, chegou algumas coisinhas aqui, personalizadas, né? Chegou o panfleto, que vai ter pedágio essa semana, e chegou uns adesivinhos que eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo, tá? Vou deixar de dicas também pra vocês, que eu acho super importante. Então, se você quiser conferir, vem comigo! Gente, sábado, eu não sei se eu vou postar esse vídeo antes ou depois, sábado agora, dia 21, vai ter pedágio aqui na frente, eu já expliquei o que é pedágio, vocês entram aqui no canal e conferem, vai ter pedágio aqui. E eles pedem panfletos, né, pra entregar pro pessoal que passa de carro, porque eles dão degustações ali fora, sorvete, eu não sei, cada vez eles dão alguma coisa, essa vez eu não sei o que eles vão dar, não, ainda não me informaram. E eles dão panfletagem pro pessoal, né? Aí, num pedágio passado, eu tinha feito o panfleto de brinde, né, que a pessoa pegava e vinha retirar o brinde. Vai ter também, e também vai ter a distribuição de panfleto, tá? Então, o do primeiro pedágio foi esse daqui, tem vídeo aí no canal. E o André me mandou outro, que é esse daqui, gente, vou deixar o contato do André aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Ele que faz a panfletagem, ele fez esse tanto aqui pra mim, ó. Achei que foi até muito, mas eu vou deixar com as meninas, tomara que ela saia umas panfletagem legal. E, ó, o atual é esse daqui, gente, ó. Ficou lindo, eu também gostei muito. É um panfleto mais pra divulgação da loja, tá? Pra quem não conhece a loja conhecer. Eu escutei muita gente falando assim, Ai, Bruna, mas é válido gastar com panfletagem? Será que o pessoal ainda olha panfleto? Assim, gente, distribuir, um exemplo, fica alguém na frente da sua loja distribuindo panfleto, eu não acho muito válido, porque as pessoas, às vezes, passam correndo, pegam panfleto e acabam jogando depois. Como aqui, dia de sábado, é uma avenida. Então, é uma avenida que tem muito trânsito, né? Porque o pessoal vem pra centro, a gente chegando na cidade. Então, acaba sendo muito trânsito. Então, o trânsito fica meio parado. Então, principalmente nesse trecho aqui. Então, o pessoal fica ali na frente, distribuindo panfleto. Então, quem tá no carro sem fazer nada, esperando o semáforo abrir, esperando dar espaço, fica olhando panfleto. Então, eu acho que é legal, o pessoal acaba conhecendo a loja. O de distribuição, a pé é o único que eu gosto que o pessoal distribui ali num calçadão, que é o brinde, né? Que o pessoal pega, o povo fala, ó, vale brinde. Lê e vem aqui retirar. Então, esse também eu super indico. Outra coisa que chegou, pra quem me segue há muito tempo no canal, sabe que eu tenho essa etiquetinha aqui, ó. Que é a etiquetinha de presente, tá? Pra quem me segue sabe, foi o André que fez também. Olha, gente, é uma etiquetinha de presente. Eu vou destacar ela pra vocês verem. Que normalmente, gente, eu coloco nos embrulhos. Ou quando eu vou embalar o papel de seda. É que nesse embrulho não tem. Mais um exemplo. Eu fiz o embrulho e eu coloco um adesivinho em cima. Assim. Olha. Esse é o adesivinho. Ele é lindo. É com a minha loja antiga. Ou eu pego... Deixa eu tentar tirar aqui. Esse daqui é uma encomenda de um cliente que eu vou levar depois que eu saio daqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Ou pra fechar... Pra fechar em... É... Papel de seda. Olha. Ai, meu Deus. Que trabalho pra mostrar. Vou amassar tudo pra você. Ó. Tá vendo? Pra fechar papel de seda. Então é uma dica super legal, ó. Então a embalagem fica bonitinha, fechadinha. Vou colocar aqui. Antes que eu amasse tudo, rasgo tudo. Então eu tinha o rosinha, mas na realidade eu queria o preto, né? Pra igualar o atual da loja. Então ele me mandou, gente. Olha o pretinho. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ele me mandou uma quantidade boa. Me mandou pra isso daqui, ó. Isso daqui, gente, eu gosto muito. Olha. Eu acho super legal. O mimo super bonitinho. E esse é o atual, gente. O preto, ó. Destacável também. E eu gosto desse detalhe. Só que esse é um pouquinho mais levezinho. O material dele. Olha. Calogo atual. Aí tem as redes sociais. Então é super legal, gente. Pra vocês fechar a embalagem. Pra vocês colocar na coisa. Ou até sacola, sabe, gente? A nossa sacola de papelão. A gente fecha ela. Assim, sabe? Quando tem uma coisinha, a bordinha, a gente fecha a sacola assim. Mas super legal. Gostei muito dessa preta. Ele faz. Não... Eu vou deixar o WhatsApp dele aí, gente. Vocês perguntam valores. Tudo certinho. Ele informa tudo pra vocês. Então, ó. Essa é a atual. E essa é a antiga. Tá? As duas eu amo, gente. As duas é meu xodózinho. Mas... Agora eu vou começar a usar a preta. Essa rosinha eu tenho muita dela ainda. Então o que eu vou fazer? É... Vai ter o pedágio aqui na cidade. Esse daqui foram os brindes que sobrou da outra vez, tá? Que eu vou... Óbvio que eu vou reutilizar. Aí eu mandei imprimir daqui aqui na gráfica. É... Esse adesivo aqui. Então como sobrou um monte. Eu tenho muito, gente. Tenho folhas e folhas lá em casa dele. Eu vou fechar com ele, com o rosinha. Então eu vou deixar... Vou usar ele pra fechar. Então, ó. Sobrou bem pouquinho daquela outra vez. Porque deu tempo do pedágio. Eles não podiam distribuir mais. Mas eu vou fazer mais também mimozinhos. Que vai chegar. A Nana e o tá mandando os brincos pra mim. E... É isso, gente. Então... É... Essas são as novas artes, né? Novas artes, novas panfletagens. Qualquer coisa, se vocês quiserem alguma coisa. O André faz muitas coisas, gente. Ele faz panfletagem. Ele faz cartão de visita, etiqueta. Ele faz tudo. Ele envia para todo o Brasil. Já falei isso pra vocês. Tem muita gente que é crente dele. Quem é crente dele, comenta aqui embaixo. Que eu quero saber. Eu sei que muita gente, muita seguidora minha é cliente dele. Conheceu ele através de mim. Eu fico feliz por isso. Por vocês confiarem na minha indicação. E ele faz de tudo, gente. Faz banner. Faz tudo que vocês imaginarem de impressão. Personalizado ele faz, tá? Então o contato dele tá aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida. Perguntar valores. Tudo com ele, tá, gente? Se ele demorar um pouquinho pra responder, é porque ele tá um pouco congestionado, tá? Mas ele responde. Fica mandando mensagem que ele responde. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Big beijo e até a próxima. Tchau.